O psicopá, igual o Marcinho Bebê, aparecer numa caminha de estampa, que eu tô nem aí, que é pai, que é... Irmão, é um psicopá, responsável por muitas, muitas, né, de formas cruéis e brutais, e aparecer num evento tão grande quanto o Lollapalooza, pra milhares de pessoas ver, que no Brasil isso pode acontecer, no Brasil pode se endeusar com um psicopá, sem nenhuma restrição. Tem pessoas falando, ai que bonito o amor do filho pelo pai, amor do filho pelo pai? Não, e seu pai vem de sua casa, você ama seu pai, tá certo, tem que amar seu pai mesmo. Pra você colocar, pedir liberdade por um psicopá, e todo mundo bater palma pra isso, que país é isso? Não, país é, irmão, não, país é verdade por um psicopá? Não, é cana pro resto da vida.